Venenosa é, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel Você se tornou a cara de arrumar, tu é você, é tão cruel Esse povo fica falando uns treinos ouvindo a gente Dudu, primeiro você para de chamar a Cristal de Tia É porque levou Você para Levou, ele já é vôzinha Ah, é vô? É vô, a gente respeita O vovô, você para de chamar a Cristal de Tia, tudo bem Cristão? Tudo bem com vocês Você está com um cara, tipo assim, de quem está indo ali Não, quem está indo ali ficar em casa de barras descobertas, né? Conjunto de moletom Moletom? É, moletom Vai ao cinema Não dá nem para tomar sorvete nessa época, porque está frio demais Dá, não dá Dá, a gente toma sorvete, faz tudo Então vai, cadê um casaquinho, vai pegar um voo internacional Aero look Aero look É isso que é ótimo para viajar Aero look Aero look é uma roupa Que você usa para ir Quando você vai pegar avião E quando você vai pegar um ônibus Aero bus Aero bus não Não, look bus Look bus Look bus Tudo bem com você? Eu estou bem, você? Agora, espera aí Que história é essa? O cara separa Põe a foto do famoso aí O cara separou Ou seja, não deu certo Para que insistir? Para que insistir? Só que não esquece a ex? Como assim? Ao que tudo indica Ele não tira a ex dele da cabeça Porque ele faz coisas E tem uma coisa em específico, Loris Tem uma certa coisa que ele faz Que é relacionada a essa ex dele Peraí Ele não tem como tirá-la da cabeça Não Ou seja, a ex persegue esse camarada Muito E aí tem assim Algo específico que ele faz Que ele fez agora E tem até testemunhas Desse feito dele Que aí prova que ele não tira a ex da cabeça Aliás, eu quero aproveitar E lançar uma pergunta aqui Para você Pergunta se ele está solteiro Se ele está Está solteiro ou casado? Ele está comprometido Peraí O cara está comprometido Mas não tira a ex da cabeça Ah, ah Shhh Ah, ah Aliás, eu quero aproveitar E perguntar o seguinte Me perguntaram isso E eu fiquei em dúvida Quando você terminava com seus ex Que você está casada há 20 anos Quando você terminava com seus ex Você virava amiga de ex ou não? Nunca virei amiga de ex Até porque Três ex assim De muito tempo Nunca virei amiga desse Pois é Terminou, acaba a relação Nem amizade fica E você? Quando você termina com a sua ex Terminou com o seu namorado ou namorada Separou É possível ter amizade com ex ou não? Mande a sua opinião para a gente Para o 98222 0016 Será que ela é amiga de algum ex dela? Será que uma espécie se relaciona com a outra? Miga, me responde aqui Miga Tudo bem? Oi, Nini Tudo bem? Oi, gente Tchutupen Tchutupon Boa tarde Boa tarde Goiás Esse cabelo está precisando de um... Como eles chamam? Uma escova Uma escova Uma água Uma hidratação Vamos para o salão, miga Nós duas Eu tomei muita água nesses dias de chuva Por isso que está assim Nini No mundo animal Quando uma cobra termina com a outra cobra Fica amizade ou não? Fica só veneno Gente, ó O Loares É o seguinte Eu sei que muita gente vai ligar Vai mandar mensagem Falando assim Que se ficou amigo do ex Sim, é possível ter amizade com ex Gente, tudo depende De como foi o término do namoro De qual que... Você mora na mesma cidade Qual que é o... Né, o grau de relacionamento Eu acho que tudo depende Sabe qual é a minha opinião? Terminou Cada um segue o seu caminho Eu também tenho essa opinião Mande Mas manda a sua opinião Quer saber a sua É possível ser amigo de ex Ou amiga de ex Manda a sua opinião pra gente Inimigo Inimiga Quase Eu acho que quando tem filho Principalmente tem que ser amigo Pelo menos ter uma boa relação É, não Boa relação é uma coisa Agora amizade é outra Amizade é outra Conta pra gente Porque... Nasceu? Nasceu! Aleluia! Ou seja, aquela competição A Isis Valverde ganhou A Isis Valverde ganhou Porque nasceu Rael Pode pôr fotos da Isis Rael Eu gosto desse nome Eu gosto desse nome Eu amei esse nome Adorei Acho bonito esse nome Nasceu Rael Primeiro filho Da Isis Valverde Com o André Rezende Nasceu ontem Pesando 3,380 gramas E medindo 51 centímetros Ela e a Sabrina Sato aí Que estavam meio que Entre aspas 51 centímetros É um tamanho padrão ou não? É, Aleluia? É meio metro de filho É 50 centímetros é o tamanho padrão? É, diz que é o tamanho padrão Nasceu com saudável Tá mal, né? É E aí Nasceu primeiro Que o da Sabrina Com isso Muita gente tá questionando Da Sabrina Que a gente até comentou Sabrina mandou dizer Que tá tudo bem com o Zoe Que ainda não tem As 40 semanas completas Então ninguém precisa se preocupar Não tem 10 meses de gestação Não, não tem 2 anos Não tem 2 anos Não, não precisa se preocupar Porque o povo começou A ficar preocupado Agora, ó Isis já deu à luz, né? Que também tava aí Há muito tempo Muito tempo é bom, né? Há 9 meses E aí o povo Fiquei questionando Mas o bebê da Isis O Rael Nasceu saudável E aí como a gente diz 3 quilos 380 gramas Foi o nascer cidadão Que nasceu Sabendo Já de Curitiba 3 A Isis já tá super bem Já tranquilizou os fãs Tá tudo bem com o filho E com a mamãe Claro, feliz da vida E agora a gente espera A Zoe Né? Zoe Que é a filha da Sabrina Sato Vai ficar a Sofia Da Maíra Card O Rael E a Zoe Os nomes, né? Por falar em Maíra A dela já A dela tá com um mês Um mês A Sofia Por falar em Maíra Card A gente sabe que é a coaching aí, né? De boa forma Põe a primeira foto aí Da Maíra Põe, olha aí E essa foto aí Da Maíra É com 15 dias Depois do nascimento 15 dias após a da luz Ela já tava com esse corpo Com esse corpo Após 15 dias Do nascimento Da Sofia É isso Sério? É, Sofia no colo Olha o corpo A gente sabe que a Maíra Ela sempre teve esse cuidado Com o corpo Até porque é a profissão dela, né? Maseca você Você viu ali, Nini? Já dá pra botar gominhos Na barriga dela Que ela trabalha com isso E ela falou, Loares Que já aí Depois dos 15 dias 20 dias Que ela já estava Praticamente Com quase que o corpo dela de volta Ela fala que não é fácil Que não é assim Ah, você piscou o olho E pronto Voltou ao corpo Não Ela também tem que fazer sacrifícios E sim A partir do momento Que você Está disposta A ter o seu corpo de volta Ou a ter uma boa forma Você tem que abdicar De muita coisa Você tem que deixar Muitos desejos Muitas vontades De lado De comer, né? Principalmente Principalmente, amiga Mas esse excesso de dieta Não prejudica, por exemplo O aleitamento materno Essas coisas? Não, porque ela faz a dieta Não é dieta Ela se alimenta De forma saudável De forma natural De forma saudável Ela toma a placenta dela Em cápsula Nós já contamos aqui Ela fez o comprimidinho Lá da placenta dela Não teria coragem Então assim No caso da Mayra, Loares Que já tem a genética Já tem esse costume Já tem essa alimentação Já tem dinheiro Já tem dinheiro também Então assim Não é que facilitou Mas ela já tem um costume, né? E o corpo dela Diz que a gente O povo fala que o corpo tem memória, né? Então o abdômen dela Tem uma boa memória Para voltar para o lugar, né? Agora eu fico pensando o seguinte A mulher normal A mulher que trabalha Que rala Que tem filho Mas que tem que Será que consegue isso? Ou só quem tem 50 assessores ali Eu nunca Fiquei grávida Não Mas já me falaram Que é mais difícil Para a mulher normal Volta Que o corpo Diz que amamentar É bom para perder peso É alimentação também Mas demora Um monte de quinto É porque essas mulheres Que tem ali Duas funcionárias Para cada filho Tem cozinheira Não tem que arrumar casa Personal Nutricionista Aí pronto, né gente? É fácil demais, né? Agora eu quero ver A dona de casa Eu quero ver a mulher normal A mulher que não tem 50 assessores Voltar ao normal Depois aí De uma gravidez Gente, por favor Aquela foto dela Cris de verde Quer ver, por favor Tem como vai isso? Aquela ali, por exemplo Dela magra Sou eu antes de almoçar E ela com a barrigona Sou eu pós o almoço A gente tem que ouvir isso, né? Ela barriguda É eu antes, depois Do dinheiro Tá aí, né? Vamos mudar de assunto agora Falar de casamento Quem é que casou, Cristal? Casamentas escondidas Bem escondidas Quem casou? A Karina Bach Já estaria casada Ela não estava casada, né? Não Inclusive, ela está programando Uma mega cerimônia Uma mega festa agora Para o fim do ano De casamento Só que o casamento dela Aí já teria acontecido Numa cerimônia íntima Né? Com o Amari Nunes O filhinho dela E o Henrico E pouquíssimas pessoas Um padre teria realizado A cerimônia Numa igreja Esse padre, inclusive Teria feito uma visita Para ela No início do mês Para acertar aí Os detalhes Para conversar E tudo mais E aí ela teria feito Essa cerimônia íntima Na semana passada Mais precisamente Na quarta-feira Da semana passada Ou seja, a Karina Bach Já seria uma mulher casada Ela estava preparando A gente tem que saber Se essa festa continua de pé Uma mega festa E um resort Aí no litoral Para casa de forma discreta Depois faz uma mega festa No resort Um resort maravilhoso Caríssimo Mas no 0800 Ou será que está pagando? Aí é que não Recebendo Aí é que está Aí é que não Aí é que está Os convidados Ela vai convidar pouquíssimas pessoas E só que quem ela convidar Tem que se bancar lá Ah, ela não vai bancar Tem que pagar Não, não, não Você vai ser convidado? Você vai ser convidado? Pague a sua hospedagem E é um resort de luxo É diário ali de 6, 5 mil reais Não, não vou Nem vou E aí, né Tem muita gente questionando Fala, putz Mas você faz um casamento desse Não vai não Então assim Como a minha agenda está muito cheia Viu, Karina Bach Não precisa E o bolso vazio E o bolso está vazio? Até porque Você tem um outro casamento hoje Você gastou muito com roupa Com presente Com, né Vai no salão Vai ali, né Dá aquele trato Lixar a unha Porque ele tem um mega casamento Pra ir hoje Ele achou que eu tinha esquecido Simplesmente da mamãe Da mamis poderosa Da Marília Mendonça Ele disse que eu tinha esquecido A minha ex quase sogra Não, por quê? Perdeu a esperança Por quê? Sabe muito? Não A Marília Marília continuou solteira Mas concorreu com o Murilo Rufi Minha amiga Mas ela continua solteira Ela continua solteira Marília, hoje você Vou ficar cara a cara com você Tete a tete Você decide alguma coisa aí Você me aguarde A hora que você estiver lá No cara a cara com ela Assim Que a dona Ruth Joga o buquê Você empurra a Marília Pra ela pegar o buquê E aí você já ajoelha Já fala Né, vamos Lolo não faça Não faça Né, não faça O que? Colorista é desse Ó, que boa E aí, você Consegue ter amizade com ex? É possível amizade entre ex-marido Ex-namorado Ex-namorada Ex-mulher Sabia que ex é igual carro usado Já temos opiniões? Então vamos aqui Primeiro aqui Vamos aqui A Vanely Brito Ex é ex O próprio nome já diz tudo Ex Não dá pra ser amiga Essa tá mais pra inimiga O Giovanni De forma alguma Não tem como ter amizade com ex Gente, o Giovanni A Lorena É... Amizade com ex não dá certo Depois vem aquela recaída Aquela vontade de matar a sabade Ai, caramba E aí, Lorena Já aconteceu? O Júlio Eduardo É possível sim Eu tive um relacionamento Que durou seis meses Terminamos E ficamos quatro anos separados Depois desse tempo Nos encontramos E tivemos uma reaproximação Namorei quatro anos Quatro anos E nos casamos esse ano Ah, mas é isso Aí não foi a amizade Aí casou, né? Aí foi a recaída A Andira Gama Podemos ser amigos de ei sim Eu, por exemplo Sou amiga do pai da minha filha Tá tudo certo Não, mas aí é uma relação Porque tem filhos em comum É, obrigada É, acho que tipo assim Eu quero saber o seguinte Amigo Amigo mesmo De ir pra balada Juntos Isso A Cristal terminou com o marido dela Aí ela vem O marido dela vai sair comigo Vai sair com a turma Ele terminou Vai arrumar outra namorada Eu vou além Se a pessoa quiser mandar opinião E a foto do ex Pode mandar Manda pra gente Manda pra gente sua opinião Manda sua foto com o ex Pra gente saber se vai dar medo Isso E acaba com o atual O problema O problema é a tal da recaída Atende aí O Zé da recaída Imagina só Você terminou Aí de repente faz amizade Aí tá Tá esse clima de chuva Tá aquela carência pra lá Carência pra cá Mas deixa eu te falar uma coisa Pra ter recaída Não precisa ser amigo Pra ter recaída Você pode ter terminado ali Na mágoa Na porrada É só ter WhatsApp É só ter WhatsApp É só ter Instagram Ali pra se olhar A recaída Eu sou mais radical Acho que terminou Cada um segue seu caminho Eu também acho Vai cada um pra um lado Mas e você? Manda sua opinião Aí ali Aí ó Você sabe o que é pior De você ser amigo do seu ex A sua sogra gostar da ex Quem é aquele que tem cinco Manda cinco ex lá pra festa A Gabi A Gabi A Gabi Prado A Gabi Prado Você pensa a sua sogra Manzaça Ela termina com os namorados Mas os namorados não terminam com a família É do tenso Na mesma festa Mas vamos fazer o seguinte Tem mais sofocas agora Júnior operou Qual Júnior? O Júnior Lima Lembra que a gente falou aqui já Acho que no final do mês passado Que ele tinha aquele problema lá de cálculo renal Pois é Esse fim de semana o Júnior Teve que cancelar um show dele em Cuiabá E aí passou por uma cirurgia ontem Essa fotinha que vocês estão vendo É o antes e o depois da cirurgia Correu tudo bem Ele tava ali um pouco receoso Com um pouquinho de medo Mas depois avisou os fãs Que foi tudo bem na cirurgia O Júnior chegou a dizer aí no fim de semana Quando teve que cancelar esse show em Cuiabá Que desde o final do mês passado Quando ele sentiu dores Passou por uma cirurgia de emergência E estava usando um cateter Ele continuou cumprindo a agenda de shows dele Só que cada show que ele fazia Era mais dor que ele sentia Ele operou de que? É cálculo renal Pedra nos rins Matemática ou cálculo É a pior dor que você possa imaginar Eu tenho um problema com cálculo renal Já fiz duas litotripsia Eu não tive coragem de colocar esse cateter não Repete o nome Litotripsia Gente É com o ultrassom que quebra as pedras Os rins, meu amigo Você passou uma semana Urinando cacos de vidro Porque tira um litro No caso do Júnior era por cirurgia mesmo Ele teve... A primeira foi as pressas Aí colocou esse cateter Ele tranquilizou os fãs Para lutar tudo bem Cumpriu a agenda de shows Conseguiu fazer alguns shows Mas ele passava a sentir muita dor Muita dor O médico falou Júnior, não tem jeito Cirurgia E segunda-feira, dia 19 Ou seja O show de Cuiabá do fim de semana Foi cancelado Com certeza o Júnior vai remarcar esse show Vai poder ir a Cuiabá E cumprir a agenda deles Mas já está tudo bem Já está melhor E logo, logo volta a rotina normal E dizendo ele que sentia muita dor Gente Eu já apresentei na época do Goiânia urgente Na época do Goiânia urgente É, tem uns anos ainda Eu nem era nascida Tá, me conta depois Eu fiz metade do Goiânia urgente Com uma cólica renal Daquela que eu fui carregado para o hospital A pior dor do mundo que você possa imaginar É, cólica renal Essa sabe de contábil Graças a Deus Se tem uma dor que derruba o camarada É essa Eu acho que é bom É verdade Muita água Não, mas o médico não sabe muito a origem disso Sal, água, tem muita lei Mas atenção Quer mandar um abraço especial para o Carlos Henrique Que eu encontrei hoje Lá no Residencial Santa Fé Lá em Trindade Carlos Henrique, abração para você Obrigado pelo carinho Agora vamos falar de uma rainha Qual delas? Ai, da rainha da vovó Elizabeth Mais famosa Só que teve uma pessoa Uma companheira nossa A lá da Inglaterra? É Correspondente Uma companheira nossa Uma correspondente lá em Londres Que viu a rainha Elizabeth Fernanda Arcanjo Mas que vê a rainha É quase igual a ganhar na Mega Sena? Fernanda Arcanjo Então está milionária Levou piqui para ela Olha a história da Fernanda Arcanjo Vou explicar para vocês Ela perdeu ali Ela perdeu o horário do metrô Ali do trem Então ela queria assistir a troca dos guardas Da rainha Chegou atrasada Não assistiu a troca de guarda Só que aí, Aloares Ela ficou assim, ó Bem no rumo do portão Quem que passa de carro? Vovó Betinha Tem prova disso? Tem vídeo? Presta atenção Solta aí Olha lá Olha lá A gente vai conseguir pegar A gente vai chegar Deixa quem esperar Olha lá Lá no fundo Os carros chegando, ó Olha Cheio de helicópteros Gente, estou arrepiada Olha a localização da Fernanda Vai pegar a rainha chegando Ela tem carro de rir Olha, presta atenção Neste carro Olha, ó, ó, ó Olha lá De rosinha Sério? Sério, gente Passou perdida a Fernanda aqui Oi Reação da Fernanda Vamos ver a reação da Fernanda Olha o tanto de carro Loares Que entra depois dela Ai, como legal Como são as reações? Gente, eu não estou acreditando Que eu vi a rainha Que alegria Cheguei atrasada E minha rainha Tá tão linda Toda de rosinha Mas nem deu um tchau pra gente Chovendo Como é que Deus prepara as coisas, né, gente? Nós erramos o metrô Aí tivemos que descer Atrasamos Eu triste porque não ia vir a troca da guarda real Deus estava preparando a rainha pra mim Foi bom demais Gente, olha Se vier a rainha Uma diva pra rainha Se vier a rainha É ganhar na Mega Sena A Fernanda Arcandio Lucrou e muito Porque viu A vovó Betinha Passando aí Eu falei pra ela Se ela tivesse levado Pamonha Coisa daqui A rainha tinha parado Como é que seria A Fernanda Arcandio Gritando Elizabeth Pequi Pamonha Pequi Pequim 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 O pamonha é um frango Pequim Pequim Essa de rosinha De chapéuzinho De ternozinho É taillê que chama, né? É, todo chique Toda fina O castelo do Beckerham, né? Ela saiu pra fazer a unha, tipo, porque, né, saiu, fez a unha, fez o cabelo. Cris, me conserta, é o castelo do Beckham que fala? Não, não é do Beckham, é de Buckham. Ah, tá. Deve ser primo dele, hein? Mas eu acho que a Fernanda devia ter levado um francaipira pra Betinha. Tá, então a Fernanda Cancha tá de férias, logo, logo ela volta pro Goiás Record. Quer mandar um abraço pra Dona Jane lá do Colina Azul, mãe do Moitinha aí. Um beijo. Um beijo pra Alba. Dona Jane, um beijo aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos falar de uma dupla. Que gravou o DVD ontem e mandou um recadinho especial pra gente. Ed Brito Samuel, estavam lá em Belo Horizonte gravando o novo DVD deles e aí teve participação do Eduardo Costa. Zeca, se a gente consegue colocar o vídeo do recadinho primeiro, pra que aí tem recado especial da dupla Ed Brito Samuel e depois tem um trechinho da participação do Eduardo Costa, quer ver, solta aí. Vamos lá. Oi, Cristal, galera do Balanço Geral, oi, meu amigo querido, delicioso, holo, Alis, como é que cê tá? Aqui é o Ed Brito, tudo bem com vocês? E eu, Samuel. A gente tá aqui em BH gravando hoje o nosso segundo DVD, maravilhoso, repertório fantástico, que vai sair em primeira mão em Goiás. Com certeza a gente conta sempre com apoio da TV Record, do Balanço Geral, do Alis, da Cristal. Um beijo pra vocês. Logo, logo, música nova, DVD novo, novidades. Vocês tão sabendo em primeira mão, vamos lançar em primeira mão o Balanço Geral, viu? Beijo. Olha, aí já é o Eduardo Costa, a gravação. Já é a participação do Eduardo Costa, ó. Não serve por aí, se não for com você, não serve. Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve. Se fecha os meus olhos, eu vejo os teus olhos olhando o meu. Gente, adogo. Promete. Se beijo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu. Querer tanto assim... Olha, é de Brito Samuel. Um beijo pra vocês. Aliás, só vou fazer uma cobrança aqui ao vivo, viu? Eu quero ir, eu quero assistir um casamento cigano e vocês nunca cumpriram essa promessa comigo, viu? Verdade. Peraí que eu vou passar aqui pra assessora dela agora. Pois é, diz que é uma festa linda, diz que é um vários dia de festa, né? É muita comilança, dança, diz que é muito bacana. Muitas famílias ciganas reunidas. Ô Mara, nós estamos ao vivo aqui no programa, acabamos de mostrar a gravação do DVD do Ed Brito Samuel. E o Aloares quer participar de um casamento cigano e o Ed Brito Samuel vão ter que levar o Aloares. É uma promessa de muito tempo deles. Aí, ó, o Aloares vai ter isso há muito tempo e eles vão ter que levar o Aloares pra assistir um casamento cigano. Pronto, recado. Pronto, tá aí, ó. Ed Brito Samuel, um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Desce, já aceitaram o convite pra vir aqui e cantar as novas músicas em primeira mão pra gente. Já, já, a gente vai ter Ed Brito Samuel. Como diria Ed Brito, delicioso. Delicioso. Eu? Que recado foi, gente. Um beijo pra vocês, viu? Brito! Agora, tem um famoso que terminou. Terminou. E tá, inclusive, em outro relacionamento. Tá, em outro relacionamento. Essa aí, ó. Mas? Não tira a ex da cabeça. Ele faz algumas coisas, em especial, ele fez uma coisa, Aloares, que tem até testemunha do que ele... Aliás, testemunhas do que ele fez. Que lembra muito a ex, que remete a ex, que é sobre a ex. Ou seja, ela tá sempre no caminho dele. Ela tá sempre no caminho dele e eu acho que vai ser eternamente no caminho dele e ele não tira ela da cabeça, mesmo ele estando em outro relacionamento. Babado! A gente quer saber de você aí em casa. Você é amigo do seu ex? É possível ser amigo ou amiga de ex? Vamos lá. Tem opinião aí, Zeca? Olha, tem. Vamos lá. A Bárbara, se ex fosse bom, não seria ex. Olha, Bárbara. A Simone, Deus me livre. Não gosto nem de ver meu ex. Sei, mas sei que a vontade. Quem mais ali? Meu ex-marido tá passando uma temporada na minha casa e não tem recaída. Então pode existir esse tipo de amizade. Peraí, para nessa mensagem da Lu. Analisa isso aí, Cristal. Meu ex-marido tá passando uma temporada na minha casa e não tem recaída. Peraí, você terminou, separou. Mas aí seu ex-marido vem ficar na sua casa uma temporada. Eu sei como. Uai. E não tem recaída? Sabe como? Ela não tá na casa, tá só isso. Pronto. Vamos lá. Ai, gente, cada um, eu conheço uma moça que quando viaja também fica na casa do ex-marido e quando ele vem fica na casa dela. Não, sei não. A Nelsa, claro que sim, Olores. Eu tenho amizade fortíssima com meu ex. Ele é o meu melhor amigo. Parabéns. Gente, amizade fortíssima. A Eliane Maria, olha, Olores, esse negócio de amizade não dá certo, não. Se houver amor, pode ter certeza que vai ter recaída. O melhor é ficar bem longe. Boa, Eliane, é verdade. Será na bocha. Se terminou com um gostando do outro, a recaída ali vai ser babado. Mande a sua opinião pra gente. Lacradora. Eu acho legal, né? Que bom que a gente conseguisse manter um nível de amizade com o ex, né? É melhor do que ver o ex. Amizade com direito a beijo, Lulu? Não. Amizade, abraço. De preferência, quando você vê o ex... Sem isso aí, viu, Alê? Não entende. Não. Quando você vê o ex, é assim, ó. Uma vez, eu tava andando só. Isso? Estília Elizabeth. Ele parou e conversou com a menina, né? Ah, você tá... E eu do lado dele. Ele me apresentou, conversou, bateu papo. Ah, falou disso, daquilo. E eu boiei no assunto, né? Que eu não conheci ninguém. Quando a gente saiu com a menina, foi embora. Falei, quem que é esse? Ele... Ah, é um fulano. Minha ex. Vamos continuar fofocando aqui. Ó, daqui a pouco tem uma história de Chimbinha aí, com o Joelma. Daqui a pouquinho a Gressal vai te contar, viu? Depois, depois. Mais tarde. Esses dois aí. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar de violência. Sim. Infelizmente... Mas não é do Chimbinha e da Joelma ainda, não. Não, não. Infelizmente, o ator Rafael Cardoso, ele sofreu com a violência do Rio de Janeiro. A gente que vê aí, acompanha os noticiários. Graças a Deus. É, todo dia, praticamente, tem um caso de violência. O ator Rafael Cardoso, gente, ele foi vítima de uma arrastão no Rio de Janeiro, na semana passada. Quem contou isso, né, quem trouxe isso à tona, foi a sogra dele, a Sônia, que relatou que o Rafael estava em uma das vias onde estava acontecendo uma arrastão, ele e um funcionário dele, chamado Paulo, quando foram rendidos, Olores, por cinco carros. A caminhonete que eles estavam, foram cercadas por cinco carros. Não só ele, como outros motoristas também foram roubados. Teve um certo momento ali desse terrível acontecimento que o Rafael tinha três armas apontadas para ele. Todos os bandidos armados, assaltaram vários motoristas, muita violência. apesar de não terem se ferido, machucado, mas as pessoas, os bandidos estavam muito alterados porque eles querem aproveitar aquele momento ali para roubar o máximo de pessoas possíveis, né? E que teve um momento que o Rafael tinha três armas apontadas para ele. Depois disso, o Rafael disse que vai se afastar um pouco de rede social, não quer falar sobre o assunto, ficou um pouco traumatizado, não quer ficar dando detalhes, não quer ficar relembrando isso, esse momento da vida dele, que infelizmente não são só as pessoas, entre aspas, comuns lá do Rio de Janeiro que sofrem com essa violência. Atores, pessoas famosas também estão sujeitas a esse tipo de violência e o arrastão ali é terrível. E o Rafael Cardoso foi mais um... O Rio é tão lindo, né, gente? Se não fosse a violência, meu Deus. Dá medo e pânico, Lolo. Ah, eu... Fazer o quê, meu Deus? Vamos torcer para as coisas melhorarem nesse país, né? Sim. Mas vamos falar agora de cabelo. Tem gente fazendo tratamento para não ficar careca. É? Quem? Não é você. Quer dizer, é você também. Também. Só que antes de ficar careca... Na verdade, assim, o meu estava caindo demais, aí eu comecei a tomar uns comprimidinhos há vários anos, aí parou a queda, agora eu estou fazendo tratamento para nascer. Ah, é? Quando nascer, eu quero que nasça no meu também, viu? Tá. Ó, seguinte, tem um famoso que está naquela linha assim, ó, de melhor prevenir do que remediar depois, né? É Lucas Lucco. Pode soltar as fotinhas de Lucas Lucco. Que revelou que está fazendo aí um tratamento, Luares, com injeções, aplicações no couro cabeludo, chegou, fez até a questão de mostrar aí, para poder prevenir a queda, para não ficar careca, para não ficar calvo, né? Como dizem por aí. E aí, ele revelou que esse tratamento tem que ser feito à noite, para poder agir melhor, que são só algumas agulhadinhas na cabeça, são agulhadinhas do bem, que não dói tanto assim, e que é por um bom motivo, é para poder remediar, antes de ficar carequinha. Porque assim, segundo a minha dermatologista, a Juliana Adelia, o cabelo, a raiz não morre, ela fica fraquinha. Então, essas vitaminas, esses comprimidos que a gente toma, é para estimular o crescimento, né? Porque não, a raiz não morre, ela fica fraquinha, fraquinha, né? Então, o Lucas Lucco quer pegar as raízes que ainda tem aí, e fazer com que elas cresçam, Nasça mais cabelo aí, para ele não correr o risco de ficar carequinha, não ficar aí carequinha. Eu estou precisando fazer um treino, é porque eu tomo um produto que é muito bom para, ajuda a crescer, fortalecer o cabelo, é o único até hoje que deu resultado para mim, sabe? Mas esse aí está me interessando, esse treino aí de... Eu estou fazendo micro-agulhamento, fazendo a gente... Fazer o quê, né? Porque vai que eu tenho muita raiz. Mas assim, para piorar, ainda tem a genética, né? Que meus tinhos, meu avô, todo mundo era calmo. Ah, é engraçado. A minha família sempre, minha mãe, minha cheia, tudo tem muito cabelo. Aí lá vai, eu nasço os cabelos ralos. Mas as carências de algumas vitaminas provocam isso também, né? Eu nasço aqui que os cabelos ralos, para contar os fios. Mas vamos fazer o seguinte... Tá. Vamos... Ah, vamos falar das cantoras mais bem pagas do mundo da música. Você acha que... Tem alguma brasileira? Não. Não, não, não. Não, 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 não. É, Marília, estou de 300, 350 mil show. Não, 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 não. Não? Anitta, não. Tem umas mais que lucram mais ainda. E tem nomes aí também que ficaram de fora dessa lista, que é de surpreender. Neri, o Neri, quem? A mais bem paga... Quer ver? Coloquei as três mais bem pagas. Pode colocar aí as três mais bem pagas. A primeira é a Katy Perry, o Loares. Sério? Desbancou a Beyoncé, que ano passado foi a cantora mais bem paga, né? A mulher que mais faturou no mundo da música. Isso de junho do ano passado a junho desse ano. A Katy Perry faturou mais de 83 milhões de dólares, ou seja, mais de 330 milhões de reais. Em segundo lugar, ficou Taylor Swift, que faturou 80 milhões de dólares, ou seja, mais de 320 milhões de reais. Em terceiro lugar, Beyoncé, que mesmo tendo lucrado aí uma grana preta com a turnê aí junto com o marido, faturou 60 milhões de dólares, mais de 240 milhões de reais. Aí tem, ó, Lady Gaga, tem Pink, tem Jennifer Lopes, Rihanna, Ellen Fischer, Celine Dion, em décimo lugar... Essa turma todinha ficou lá? Aham, em décimo lugar foi a Britney Spears. Eu senti falta do nome da Madonna. Madonna não entrou nessa lista, ó. Em terceiro lugar, Beyoncé, né? Quarto lugar foi a Pink, quinto lugar, Lady Gaga, sexto lugar, Jennifer Lopes, sétimo lugar, Rihanna, oitavo lugar, Ellen Fischer, nono lugar, Celine Dion e décimo lugar, Britney Spears. O Alita querendo saber a da Anitta, qual o ranking dela? A Anitta não entrou nessa lista aí das dez primeiras. É, setuagésima. É, dez mais bem pagas. Gente, e a Jojo Tadinho. Ou seja, Katy Perry, Taylor Swift e Beyoncé. Jojo Tadinho. Também não, também não, Jojo Tadinho, não. Uma mulher de peito. Muito, mas também não entrou nessa lista, não. Agora, eu te pergunto, Luaris, Luaris, que tanto de dinheiro que essas meias ganham, né? Gente, é dinheiro demais. É mais do que a gente. O dinheiro, gente, é 332 milhões de reais que a Katy Perry lucrou em um ano. Gente, mais do que eu. Agora, ó, e a gente continua querendo saber se é possível ter amizade com eles. Como é que é? Tem música pra ex aí, ou o Alê? Quem que é? Você tem, Alê, música pra ex? Eu tive um amor. Uh! A doga, Mar. Amor tão bonito. Com esse mundo musical, temos pecadinhos. Ó, eu vou trazer uma formação aqui, não sei se posso, viu? Pode. A Bado Batista montou uma rádio em Goiânia. Ah, não era em Anápolis? Ele montou em Anápolis, você vai trazer pra Goiânia? Não, porque o transmissor é lá. Ah, é? Ah. Descontei. Madão, me contrata pra trabalhar com você. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou tocar as suas músicas. Aliás, também eu tô desempregado na rádio. Pois é. Tá trabalhando, né? Dois, desempregado em rádio. Eu copo baratinho, baratinho pra fazer programa em rádio. É possível ter amizade com o ex? Sim ou não? Olha as mensagens do nosso público aí. Cadê? Vamos lá. A Vânia tá dizendo o seguinte. Acho que depende de cada caso. O motivo da separação conta muito. Eu mesmo não tenho amizade com o ex. Ou seja... Boa, Vânia. Ou seja, o motivo não foi bom. O motivo da separação não foi bom, não. A Márcia. Eu e meu ex com quem fui casada 15 anos somos melhores amigos. E tem mais. Ensinei meu atual a terelo como melhor amigo. Não, para aí. Para, para, para. Ter amizade com o ex é uma coisa. Agora, obrigar o atual a ser amigo do ex. Mas deixa eu explicar, Lolo. Acho que acabou por isso. Que eles eram só amigos. Pra casamento tem que ser amigo, amante, tudo. Ah, não. Tem que ser evoluído demais, Cristó. A Ana Cristina. Esse negócio de ser amigo de ex não dá certo, não. Terminou é cada um para o seu canto. Um beijo também, acho, viu? Um beijo, Ana. A Sônia. Se fosse para continuar sendo amiga, não precisava ter terminado. Então, quero meu ex bem longe de mim. Ixa. Manda a sua opinião. Gente, se está lacração. Está impactada das mulheres. Eu não gosto. Eu, meu coração, não gosto de ser entre esse amigo. Porque eu sou muito ciumenta. Eu não ia gostar de ver o ex do meu atual. Segue ali. Oi, amigo. Você lembra daquele? Você lembra daquilo? Você lembra daquilo? Aqui, Ana. Você imaginou? Lini, olha aqui. Já imaginou um ex? Por exemplo, eu sou o ex da Cristal. Aí nós somos amigos. Aí está lá o Rafael. Ei, Rafael, eu sei como é que ela gosta. Não, não dá. Não rola. Você faz daquele jeito. Você faz aqui. Ela já fez aqui. Meia-noite, manda zap. Ah, gente, Ana, eu vou te falar uma coisa. Aí está lá a Cristal fazendo o almoço pro Rafael. Rafael, ela não gosta que faz o arroz, não. Ela gosta que faz o arroz assim, ó. Eu sou procidada com isso. Eu engano a pessoa. Cris, 10 da noite, naquele momento bom, recebe o zap do ex. Gente, que ótimo. Vamos fazer o seguinte. Não, não, não. Não é pra mim, não. Vamos para a próxima. Pra mim, não, gente. Oh, meu Deus. Vamos falar de corpo, é melhor. Vou falar de corpo. Meu sangue não dá. Pra falar de corpo, Lolo? Corpo. Ai, desculpa, gente. Gente, ó. Tem de corpo. Ai, gente, Débora Cê. Exibiu o corpão dela lá nas Maldivas. Ai, que eu vou conhecer as Maldivas ainda. E as Malditas. Acho muito feio esse lugar. Ai, eu adoro. Eu tenho que achar um bebê. Parece que até a água é diferente. Pois é, a Débora Cê. Não parece, é diferente. Tá curtindo aí uma folga, né? Uns dias de folga. E foi com o Hugo Moura, o marido e a filhinha dela, a Maria Flor, pra se ela nas Maldivas. Ai, eu não sei o que é mais bonito. Se é o corpo da Débora Cê ou se é o lugar, né? O marido, eu prefiro. Tá curtindo aí, aproveitando aí. Dando bom dia. É desse jeito aí que ela dá bom dia pros seguidores. Viu, mulherada? Tá muito bem na fita. Sambando na cara das inimigas. Sambando, literalmente. Mas será que essa foto é feita pela manhã mesmo? Ou faz à tarde, depois de uma massagem, maquiagem? Ah, eu vou lá. Deixa eu te falar uma coisa. Aí vai fazer, ah, amanheceu o dia. Dois fotógrafos profissionais. Pode ser do jeito que for. Nas Maldivas, meu filho. Pode. Me der, babá. Achei que era Caldas Novas ou Matrimchan. Não. É muito bonita. E Débora Cê, merecida as férias. Nada de seco, né, gente? Trabalhou muito. Fez muito sucesso. Tá colhendo os frutos aí do trabalho dela. E, claro, descansando. Sambando na cara das inimigas. Será que ganhou a viagem uns 0,800 lá do hotel ou tá pagando? Ah, será? Não sei, né? É, eu acho que deve ter ganhado alguma coisa, pagando as outras. Ganha aqui, paga ali, né? Faz um... Será? Né? Porque Débora Cê que tá muito ganhando. Porque aí ela aposta isso que todo mundo querendo ir pra Ilhas Maldivas. Tô esperando você me dar de presente de Natal. É, vamos mudar de assunto aqui? Vamos. Daqui a pouco tem história de Joama e Chiminha. Tem história de... Ih, tem uma... Peraí, essa dupla. Muito babado. O quê? Não, vai gravar DVD. Ah, eu pensei que... Ah, calma. Nossa, eu pensei que... Tem um trem. Pensei que seria a separação de mais uma dupla aqui. Mas tem rondando. Mas tem rondando o caso de separação dessa dupla, viu? É? Tem, mas antes eu vou te mostrar quem é a famosa, que tem 72 botas. Meu sonho de consumo. Joelma. Meu sonho de consumo. A Joelma, todo mundo sabe disso. Não. Não é Joelma? É outra. Solta aí, Adriane Galisteu. Ah, Adriane Galisteu. Quantas botas eu tenho? Vamos contar? Tem que pegar a escada pra contar, gente. Ó, uma, três, sete, trinta e oito, trinta e nove. Setenta e duas. Era essa a pergunta que eu tinha que responder? Gente, eu tenho um monte de bota. Essa daqui foi uma bota que o Ayrton me deu. Eu comprei na Alemanha. Eu tava na comida em Hockenheim. A bota que o Ayrton Senna deu pra ela. Olha só. Hockenheim. Me vai, Maldir, sua bota. Tome chique. Como se é calça? Você tem de calçada aí, Cristal? Nossa, que calça, mas. Na vida inteira, sim. Frio. Com gelo. E eu só tinha essa bota. Tá vendo? Quantas botas você tem? Eu tenho... Duas e meia, porque a terceira já gastou o solado. Eu tenho doze pares. Meu sonho... Doze de botas? É, não, mito. Dez pares. Dez? O que alguém precisa de dez pares de botas? Dez eventos. Dez gravação de DVD. Dez eventos, Rafael. Sabia? Eu amo botas, sou apaixonada com botas. Eu queria ter setenta e duas botas, claro, né? Mas eu não tenho, infelizmente. E a Adriana Galicia mostrou que o Ayrton Senna deu pra ela. Olha só. Tem até hoje. Eu sou vici... Eu era viciada em relógio, só que depois que os ladrões entraram lá em casa e levar parte da minha coleção... Nossa, pois eu sou daquela assim, ó. Não encosta no meu marido nem nas minhas botas. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Daqui a pouco, o famoso que não consegue tirar a ex da cabeça, essa ex inferniza o momento dele, né? Inferniza. Mas... E ele tá com um compromisso, não tá solteiro, não. Sim. Então, você vai descobrir daqui a pouquinho quem é esse famoso, mas quando você falou dupla com esse caso, eu falei, nossa, mas será que elas vão separar? Como assim? Não. Então, a Simone e a Simara estão preparando pra gravar um novo DVD delas. Solta vídeo aí de um dos ensaios das coleguinhas. Ah. Eu acho que vem sucesso aí, viu? Vindo delas, vem lacração. Ou seja, podemos esperar sucesso aí pro novo DVD das coleguinhas. Só que tem um rumor, Aloha, tem um povo aí falando aí, que ao que tudo indica, depois da gravação desse novo DVD, elas anunciam a separação, viu? Sério? Porque diz que a Simara tem vontade de morar com o marido lá na Espanha, que a Simone quer engravidar de novo, mas que a Simone seguiria carreira solo. Aí, como ela teria que dar uma pausa aí pra ganhar neném, ela seguiria carreira solo, mas depois dessa pausa e que a Simara estaria indo morar na Espanha depois desse novo DVD das coleguinhas. Eu espero que não. Espero que a Simara e o Paul de recuperada e que as duas arrasem muito, mas vamos ficar de olho, né? Porque vem sucesso aí das coleguinhas. Ah, não, gente. Eu fiquei triste, empaquetada. Será mesmo que tem possibilidade de separar a dupla? Ah, eu acho assim... Possibilidade tem, vamos ter fé. É, possibilidade tem. Vamos lá, agora vamos... Nós não estamos falando de ex hoje, vamos falar de um ex que eu acho que não quer amizade com a ex não. Eu acho que não. Tiago, o ex da Anitta, gente, virou um verdadeiro guru da internet. Como assim? Desde que ele terminou com a Anitta, Aloha, ele vem postando aquelas frases motivacionais na internet. Claro que é chamado de guru gato. Ele posta uma foto dele, aí posta ali uma frase motivacional, algo ali que você não tem que olhar para o passado, que você tem que superar o passado. Muita gente garante que são... Ou seja, o rei da sofrência. É, que são indiretas para a Anitta. Cada foto dessas aí, ó, é uma mensagem de motivacional. Mas muita gente fala que é indireta para a Anitta, por isso ele está sendo chamado de o guru gato da internet. Quem é o famoso que não tira a ex da cabeça? Quem que você falou? Pim, pim, pim. Você já entregou ele para mim. Você já entregou ele já. Faz a mágica, Dudu. Quem é o famoso? Ai, senhor, quando ele falou... Vocês não escrevem esses negócios para mim aqui que eu não guardo o Instagram, não. Ai, ai, ai. Você é culpada. Os vizinhos do Chimbinha contaram que esse fim de semana ele botou no último volume músicas da banda Calypso. Sério? Músicas cantadas por Joelma. E diz que ele falava a seguinte frase. Nossa, essa mulher canta demais. Essa mulher canta demais. Vizinho nenhum entendeu essa reação do Chimbinha. Quando foi ontem, ele tratou de ir para a rede social, postar uma foto com a atual namorada, da Karen Kathleen, e dizer que ama declarar com um eu te amo. Você já imaginou a cena? Ele lá está lá no rala e rola com a atual e coloca lá no DVD dele. A Lua me traiu. Acreditei que... Cavalo mato agora. A Lua me traiu. Isso é muito raro. Mas a melhor é, você está lá na sua casa, você escuta o seu vizinho. Nossa, essa mulher canta demais. E está tocando. A Lua me traiu. Aí você pensa assim, mas meu vizinho, Chimbinha. Ele é separado do Joelma.